Olá, bem-vindos ao Destilados Brasil, nosso canal para falarmos de bebidas destiladas. Estamos no nosso review de número 32 e vamos falar do Jim Beam White ou simplesmente Jim Beam Branco, um popular bourbon que é um whisky americano que sua base, a base da bebida é destilado de milho. Nós temos aqui então, portanto, este bourbon americano, muito, muito, muito popular, que compete diretamente com o seu concorrente conterrâneo Jack Daniels nº 7, o whisky mais popular da linha Jack Daniels. Vai ter gente do outro lado e vai fazer assim, não, mas o Jack Daniels não é um bourbon, é um Tennessee Whisky. E aqui, rapidamente, neste vídeo, vou fazer uma analogia e tentar liquidar com a mítica que o Jack Daniels vende como publicidade. Bom, é a mesma coisa aqui, gente. O Jack Daniels, ele fala que é um Tennessee Whisky, ele não é um bourbon. Mas a legislação que ele está subordinado, tanto quanto o Jim Beam e outros whisks americanos, feito à base de milho, é a mesma lei, que fala que o whisky tem que ter, no mínimo, dois anos de conservação e maturação em barris de carvalhos americanos, virgens. O barril tem que ser de carvalho americano. A coloração dos whiskys, ela tem que ser proveniente desta maturação e do processo de queima deste barril. E a diluição da bebida, ela tem que ser para chegar ao mínimo, ou a graduação alcoólica que a destilaria quer, tem que ser apenas com água. A diluição, exatamente, apenas com água. Então aqui temos duas bebidas com 40% de ouro alcoólico, e as duas bebidas, elas estão subordinadas à mesma legislação, portanto, ambos são bourbons. O que o Jack Denos tenta fazer é o seguinte, vou fazer uma analogia aqui a nível de Brasil. É a mesma coisa que você pegar duas cachaças, uma de Pernambuco e outra de Minas Gerais. Aí a de Minas fala o seguinte, não, isso aqui não é cachaça, isso aqui é cachaça de Minas. É isso, exatamente. Eles tentam falar que é diferenciado por causa de uma região. Como se eu falar que a cachaça de Minas não é cachaça e ela é diferente porque é cachaça de Minas? Então, está aí a explicação rapidamente sobre o Jack Denos, porque várias pessoas questionam isso no nosso canal. Voltando ao Jim Beam White, que é o principal concorrente do Jack Denos, número 7, nós voltamos aqui, ele vem numa garrafa de 1 litro na sua principal versão aqui no Brasil, com 40% de teor alcoólico e com todas as características que tem que ter um bourbon americano. Isso aqui é uma bebida muito, muito, muito popular nos Estados Unidos, e uma bebida para ser bebida de duas formas. A primeira forma para ser bebida é churisque, é assim, gente, ó. O pessoal gosta de beber ali nos boteques, que é bebida de boteque, de bar, de barzinho. Coloca no seu copinho de dose, no seu shot, como aqui no Brasil foi renomeado, reclassificado, dado um nome diferente, shotzinho, tá? Um nome muito bonitinho aqui no Brasil. Ou a segunda maneira para beber esse whisky é essa aqui, que eu vou mostrar agora. Você coloca aqui bastante gelo no copo. Gelo para dar com o pau, gente. Você, nesse caso, esse copo tenha até um dosador aqui, ó. Não sei se dá para você ver aí. E você coloca 50 ml de bebida. Tá aqui, conforme a dose do copo. 50 ml, e você vai colocar água com gás nesse copo com bastante gelo, ou o seu refrigerante, o Eps, Coca-Cola, o energético, água de coco, você que prefere aí. Mas eu vou fazer com água com gás. Você completa para fazer o seu drink. Sim, sim, essa bebida é feita de duas formas. Ou para você beber de uma vez, ou para você fazer o seu drink. Bom, eu tenho esse kit aqui, porque vai ter muita gente também do outro lado falando não, mas esse cara está sendo snob, está sendo isso, aquilo. Não, gente, eu tenho esse kit aqui, comprei há quase três anos, desse whisky que tem até o código aqui, ó, que manda remédio direto. Aqui vem explicando direitinho o que é um bourbon, tal. Vale lembrar que o Jim Beam, eles prometem que é um whisky, a lei fala que é no mínimo dois anos conservado em barris de carvalho americano. Eles gostam de falar que esse whisky fica quatro anos, dois anos a mais do que a lei manda. Vem explicando todo esse processo, o que é um bourbon, o que é um whisky, fala um pouco da destilaria. Aqui mostra a garrafa, bem bonito mesmo. Vem esse copo, quer dizer, foi o fabricante que me deu um copo para fazer drink. Aqui, ó, é um copo bonito, vem escrito Jim Beam em alto relevo. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, tal. O fabricante, a destilaria, mandou esse copo. E além de mandar o copo, tcharam, vem com isso aqui também aqui, gente, ó, para vocês darem uma lidinha aí, ó. Recomendações de uso. Em um copo com gelo, sirva 50ml de Jim Beam e complete com água gasificada o seu refrigerante preferido. Tá aqui, ó, o fabricante mandou. Fala então que essa bebida, ela é melhor consumida desta forma. Foi feito para fazer drink ou ainda, dessa forma, você é bebido puro aí nos bares da vida. Então vamos aqui separar essas duas versões que nós temos aqui, conforme é o que é para ser feito. Mas como eu estou fazendo um review, vamos fazer a degustação do nosso whisky. Vale lembrar, eu vou colocar aqui do lado, aqui, nós temos um confronto entre Jim Beam White e Jack Denos nº 7 no nosso canal, eu review de nº 34, procuro review de nº 34 ou dê uma clicada aqui do lado. Vamos deixar a nossa garrafinha aqui. Vamos, já botamos a nossa taça de degustação e vamos ver o que nós percebemos. É um review, nós temos que degustar a forma com essa aqui, mas estamos no review para passar impressões mais detalhadas para vocês. Primeira coisa que você sente nessa bebida é o álcool. Depois do álcool, você sente que a madeira trabalhou legal, vem a ideia muito, muito adocicada. Parece que tem aqui dentro aqui, no aroma, esse aqui, ó. Esse adoçante caro, que é feito à base de milho, tá aqui, ó. Parece mesmo. Então, vamos lá, o que a gente acha aqui. Álcool, depois você sente a madeira que trabalhou junto com o adocicado. Parece um adoçante à base de milho. Agora, vamos olhar a cor da bebida. Ele é um dourado, um dourado bem, bem forte mesmo, que é proveniente, basicamente, é proveniente da queima e do processo de maturação nos barris. Os quatro anos que esse whisky ficou no barril, junto com o processo de queima, forma essa cor legal, porque se tiver corante, não pode ser um bourbon nos Estados Unidos. Vamos falar, ou bourbon, fala da madeira se quiser, tá. A textura é bem oleosa dessa bebida, que é uma textura bem oleosa. Vamos agora ao sabor desse whisky. Saúde! Saúde! Bom, a evidência do álcool diminui muito nessa bebida, quando a gente bebe ela. No aroma, vou dizer que de um a... aqui no nariz, o aroma, de um a dez, ela fica em sete. Já na hora que você bebe o whisky, você prova, ele fica em cinco, bem razoável, bem bebível, realmente. O que você sente nessa bebida? Novamente, se repete, você sente... Esse álcool, ele é bem maneiro, você sente ele, mas ele é... Ele passa, passa tranquilo, mas o que você sente que é madeira, o carvalho, você sente que ele trabalhou legal. Depois você sente como se tivesse algo bem doce dentro dessa bebida, uma mistura doce. Novamente, lembra um pouquinho a esse... esse mel, esse adoçante aí que imita mel da caro, que é feito à base de milho. E, posteriormente, você sente aqui umas especiarias que dão uma leve picância nessa bebida. E de bem de levinho lá também, você sente aqui que tem uma canelinha nessa bebida. É isso que te entrega esse whisky. Porque a terminação dele é rápida, aí ó, já foi a terminação da bebida. E, no retro gosto, você fica realmente com esse adocicado à base de milho. É uma bebida, como eu já disse, que foi feita para ser bebida assim. Chega num boteco, chega num bar, chega onde você está ali na noite ali para fazer um happy hour rápido. Você chega ali, senta ali na mesa, ou senta no mezanino, ou você senta no balcão. Então, pede, o cara enche o teu copo, você coloca no copozinho e... É assim que se bebe. Ou, da outra forma, fazendo o drink da sua melhor forma, conforme também indica aqui na própria caixa do whisky. Dessa forma, sutil, levinho, docinho. Você sente algo aqui que tem algo amadeirado e levemente adocicado. Fica algo realmente refrescante. Isso aqui, gente, você bebe a noite inteira. Que seja com Coca-Cola, mas eu gosto muito dessa forma aqui. Coca-Cola, energético, você pode colocar, shweps. O que você quiser, chá, pode colocar chá aqui dentro, sim. Menos chá mate. Bota um chá verde, um chá preto. Fica legal também. Um chá de blueberry, glam berry, enfim. Fica legal. Chá de romã. Enfim, fica legal. Só mate, que eu acho que fica muito bom. Mas quem quiser também pode colocar, bebida sua. Mas assim, eu acho que ficar com gás fica legal. Fica algo muito sutil. Fica algo que fica levezinho aí pra você beber. Na beira da piscina, por exemplo. Pois é, pessoal. Esse foi mais um review do meu, do seu, do nosso canal Destilados Brasil. Se você gostou, joinha. Se você não gostou, não tem problema. Pode aí, ó, dar o seu dedinho pra baixo. Deixa a sua opinião. O que você acha do Jim Beam White? Em breve, Jim Beam Black também estará no nosso canal. Até uma próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto